Olá, crianças! Estou aqui para revisar a letra V que vocês já estudaram. A letra V de Vaca, acompanhada com a sua família, que é o Vá, Vé, Vi, Vó, Vú. E temos também mais uma letrinha nova, que é a letra J, J de Jacaré, que é acompanhada com quatro formas. J, maiúsculo de imprensa, J, minúsculo de imprensa, J, maiúsculo manuscrito e J, minúsculo manuscrito. A letra J, maiúscula, se escreve com o nome de pessoas. J de Jai, J de Júlia, J de José e a letrinha J, minúscula, se inicia com o nome de coisas. J de Janela, J de Jacaré, J de Jamuti, J de Jujuba, que vocês vão conhecer já já no vídeo que a T.H.M. vai mostrar para vocês. Crianças, agora vocês vão responder essa tarefinha que está no livro. Um certo dia, Rapunzel estava na varanda de seu castelo lendo uma revista e percebeu que diversas palavras começavam com o mesmo som da letra inicial de Jajá. Com a ajuda de seus pais, faça o som da letra J de Jajá, em seguida enfeite a letra J abaixo com letras J recortadas de revistas ou jornais. Capriche! Você consegue! Capriche!